Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados da Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer o Rodrigo Mafor, que foi aprovado em primeiríssimo lugar para o cargo 7, que significa Desenvolvimento de Sistemas do Concurso da Data Breve. Então, sabemos que o Rodrigo é da área de TI, foi aprovado em primeiro lugar. Então, por isso, eu quero te dar os parabéns e as boas-vindas. Rodrigo, se apresente para nós, por favor. Muito obrigado. Eu sou o Rodrigo Mafor, tenho 37 anos, sou formado em Sistemas de Informação pela Estácio e venho nessa jornada de concursos desde 2014, que foi o ano que eu me formei. Uau, Rodrigo! Então faz bastante tempo a gente sempre... É, quase 10. A entrevista perguntando o início de tudo, então acho que você pode contar essa história de onde surgiu o seu interesse em concursos públicos e como que tem sido aí uma breve trajetória de 2014 até hoje. Então, desde adolescente, eu sempre gostei de concurso para escolas técnicas, eu gostei bastante também da época do vestibular. Aí aconteceu que, em 2014, eu estava perto de me formar, eu fui fazer os concursos da época, né? E já no primeiro ano acabou dando muito certo, que eu fiz o concurso da Ingepron, que é a empresa de projetos navais. Eu passei em segundo lugar na ampla concorrência e passei na data breve. Já naquela época, é para esse mesmo cargo. Só que na época eu passei em décimo na ampla concorrência. Aí foi o meu início no serviço público, né? Mas conforme vai passando o tempo, dá vontade de escalar na carreira, né? Aparecem outros concursos. E aí, em 2018, eu fiz o concurso da Transpetro, que é onde eu trabalho atualmente. Eu passei, em primeiro lugar, a PCD, para Processos de Negócio, que também é uma área de TI ligada a desenvolvimento e também a desenvolver os sistemas com os clientes. Aí, daí para frente, depois eu ainda continuei fazendo concurso, né? Foi quando, em 2019, eu conheci o Estratégia. Aí eu sigo com vocês desde 2019. Em 2019, eu consegui uma aprovação no TRF4, para análise de sistemas, em terceiro, o PCD. E depois veio a pandemia e tudo mais, eu hibernei um pouco de concurso, né? Aí eu voltei em 2022. Em 2022, eu consegui uma aprovação para Petrobras, em terceiro lugar, a PCD, para a Engenharia de Sistemas, mas não assumi a vaga, achei interessante continuar onde estava. E terminando em 2023, quando teve o anúncio em fevereiro de que teria um concurso do BNDES, foi quando eu voltei a estudar, né? Aí, até o concurso do BNDES chegar, né? Que nem edital teve ainda, eu fui fazendo os outros concursos de TI que tiveram nesse meio tempo. Que eu acho, inclusive, um dos melhores treinamentos, né? Mesmo que a pessoa tenha um concurso-alvo, é interessante fazer os outros. Nem que seja do interesse, no momento, é o melhor treino que tem, né? Em questão, simulado, e fazer a prova em si. Rodrigo, você é uma máquina de aprovação. Obrigado. É um dos poucos alunos que eu entrevistei e falaram que gostam de fazer concurso, de fazer prova. Então, parabéns, assim, muito legal a sua trajetória. Eu imagino que você não pare, né, por aí, com essa aprovação que você teve mais recentemente da data breve, né? Você vai continuar. É, normalmente foi de treino. Então, eu pretendo parar conseguindo a vaga do BNDES, aí, creio que aposente a caneta. Bom, o seu objetivo está aqui mais acima. Mas a gente quer entender, então, qual que é a sua receita, né? A sua estratégia em relação à sua rotina, que é algo essencial para quem está começando a estudar, né? Enfim, a adaptação. Então, compartilha com a gente a sua melhor versão que você considerou, assim, uma boa rotina de estudos em questões de horas líquidas, também de divisão de matérias, o ciclo de estudos. Então, foram quase 10 anos de estudos, né? Mudou bastante. No começo, eu não fazia plano de estudos e tudo mais. Acabava só estudando o que gostava, né? E o resto, quando sobrava tempo. É muito importante planejar o estudo, porque você fica muito inclinado a estudar só o que gosta, né? Você tendo a rotina sempre de estudar aquilo que você não gosta, uma hora segue no automático. A parte de aula gravada, aula em vídeo, me ajudou muito no começo, mas do momento que você já viu o assunto muito, já está reforçado e só tem que aparar a aresta, o PDF tem me ajudado mais. Inclusive, o PDF resumido que vocês lançaram agora é uma ótima ajuda para quem já está com o assunto consolidado. Dá para revisar o assunto rápido e fazer questão em seguida. Sobre a rotina de estudos, o que deu certo para mim é duas horas por dia, não estudando um ou dois dias na semana. E no meu caso, como o concurso estava longe, eu estava estudando em 2023 sem um concurso-alvo, às vezes, quando eu estava com a rotina de duas, três semanas muito bem executadas, eu dava um pouco mais de folga. Três, quatro dias, mas assim, depois que o edital sai, não tem como ter mais esse tipo de folga, né? Deixando pelo menos um ou dois dias de folga, né? Se não, pelo menos comigo eu enlouqueço se eu não parar, um dia eu fiquei. E tentando manter sempre no ritmo, comigo, duas horas funcionam. Talvez tem gente que precise de três, quatro, não sei. Mas aí já vai ficando um pouco mais difícil de alocar, né? A pessoa trabalhando e tudo mais. Talvez se não trabalhe, seja mais fácil encaixar quatro horas. Aí vai de cada um. E você mostrou aí consistência, né? Então, por mais que sejam, digamos, poucas horas, né? Porque tem gente que estuda seis, sete, oito horas. Mas você mostrou aí que você teve a constância, né? Ao longo dos seis dias. Porque, principalmente, para um médio prazo que eu estou estudando, pode ser que a pessoa desanime. Fica um, dois anos para sair o edital. Se a pessoa for estudar quatro horas, até podendo... Eu não sei se acaba saturando um pouco. Enfim, cada um tem que ajustar o seu horário, infelizmente. Tentativa, vai tentando no começo. Faz 15 minutos de estudo, depois 30, depois vai vendo onde aloca. Mais que duas horas está interferindo no meu dia? Fica aí. E vê os resultados, né? Como está na resolução de questão. Se já puder fazer concurso, veja que posição está chegando. Acho que é por aí. É isso mesmo. É processo de se conhecer. Rodrigo, e você está há muito tempo nesse business de concursos e sempre em uma área específica, que é a área de tecnologia da informação. Eu, como jornalista, tenho percebido aqui, na hora que eu vou dar as notícias de concursos, que as vagas ofertadas na área de TI têm aumentado. E você? O que você acha? Você sentiu esse aumento de oferta nesses últimos tempos? Qual a perspectiva que você vê também daqui para frente das pessoas, né? Que são da área e querem exercer a sua área? O que teve ano passado, eu acho que eu nunca vi na vida. O SERP abrir 600 vagas de uma vez para um cargo de TI. Aquela dali foi uma chance muito grande da pessoa recém-formada e tudo mais entrar. E estou vendo que está persistindo. Saiu o edital do Banco Central ontem, creio eu, se eu não me engano, eram 50 vagas de TI. É um número muito alto. Antigamente, quando era TI em tribunal e coisa do tipo, ofertava o quê? Uma, duas, só CR. Está tendo uma demanda grande. Pelo que eu vejo, no caso do SERP, inclusive uma demanda reprimida, né? Para chamarem 600 de uma vez. Sim, acho que a pandemia também, né? Acelerou esse processo. Quando tudo se tornou digital, remoto, teve que dar um gás nisso daí. Deve ser uma das causas desse aumento dos últimos anos. Rodrigo, e reta final? Você já comentou que você utiliza de videoaula e também de PDF. Eu queria saber, então, a sua estratégia de reta final, aquela última semana que antecede o dia da prova. O que você faz? Você pisa no acelerador, no freio, como que é? Então, é só resolvendo questões, vendo onde estão as deficiências, se está errando muito a questão de um assunto, pega e revisa. Se tiver um PDF resumido, né? Para fazer, melhor. É mais fácil encontrar o que quer. E no dia antes da prova, eu não estudo, não. Tento deixar a cabeça livre aqui. Se não conseguiu até ali, creio que não vai ser no último dia que vai dar para salvar, né? Exato, né? O que tinha para fazer foi feito. Não vai dar para resolver no último dia. Mas e sua estratégia de prova, então? Você que tem bastante experiência, você começa pelas mais fáceis, as mais difíceis? Ou vai também nas específicas, né? Eu acredito que valem mais pontos na sua área. O que acontece? Quando tem discursiva, que está acostumando a ter TI, a primeira coisa que eu pego na prova é olha discursiva. Sabendo ou não fazer, aquilo vai ficar processando na cabeça. Pelo menos comigo funciona assim. E vou escaneando a prova. Escaneio, aí tá. Normalmente são 10 de português. Faço 5. Pulo para inglês. Eu vou fazendo aos poucos. Assim, no caso, as fáceis, como você diz. E o que for difícil, que tem que pensar mais, eu circulo e vai na próxima rodada. Aí vou fazendo as interações até acabar a prova, né? Aí depois, já que está com aquele assunto da discursiva na mente, às vezes até surge uma ideia no meio tempo do que leu a discursiva e do que vai fazer. Eu, pelo menos, acho que para mim é crucial. Pelo menos ver do que se trata a discursiva para o cérebro trabalhar lá no segundo plano, né? O que ele vai fazer. Muito bom. E aí você já vai alimentando isso da discursiva. Nesse concurso da data breve, como que foi? Teve discursiva? Teve não. Teve não. Realmente só foi objetiva, né? Mas no esquema SESP. Se marcar uma errada, perde uma certa. É, eu particularmente não gosto desse esquema, né? Que deixa a pessoa muito retraída para fazer questão. Às vezes até o que a pessoa sabe, acha que é pegadinha e não marca. Eu, enfim, não sei se tem alguém que goste desse esquema, mas se for falar para a banca, uma banca que eu gosto do estilo de prova é a Seis Gran Rio. Eles costumam sempre ir direto ao ponto, sempre são objetivos, tanto que a nota de corte é alta, mas também ele não está brincando com o candidato, né? Está dizendo a Sabe ou não sabe. A Seis Gran Rio vai fazer o concurso nacional unificado, né? Você vai tentar o concurso nacional unificado? É, o que acontece? Eu iria fazer assim como treino, só que eu estou com viagem marcada no intervalo, então não dá para abrir mão da viagem agora. Tanto que eu fiquei morrendo de medo do BNDES cair nessa faixa, né? Aí realmente teria que cancelar a viagem. Mas como não saiu o edital, creio que não. Já tem o BACEN no dia 19 e o CNU no dia 5, só tem o domingo do dia 12 livre, mas espero que não, né? Esperamos que não. É. Muito bom, Rodrigo. E um outro assunto que eu gosto de falar bastante nas entrevistas, né? Que além da técnica, que é muito importante, que a gente está conversando aqui, mas eu gosto de falar da parte emocional. Você que está há tantos anos, né? Nessa jornada. Como que você sempre lidou com o nervosismo, com a ansiedade, com a cobrança interna? Você aprendeu a dominar esse lado emocional da mente? Assim, foram quase 10 anos, né? E fazer prova está meio... Está quase um hobby, para ser sincero. Eu não sinto mais tanto isso pesando. Talvez quando chegue a hora do concurso-alvo, pese. Mas esses concursos de treinamento era realmente um hobby estudar e ir lá testar o conhecimento, né? Já estou empregado e tudo mais, mas agora nos primeiros concursos realmente era mais complicado de suar frio na prova, né? Às vezes de errar sabendo que... Sabendo a questão, eu acho que não tem muito jeito, não. Quem quer fazer concurso, novamente, façam vários. que vai acabar virando rotina de chegar domingo e fazer uma prova. Quando vê, o corpo nem vai sentir mais, né? Está fazendo hobby de domingo. Boa! Que hobby, né? É. Muito bom, Rodrigo. E, enfim, eu costumo perguntar, né? Quando você viu o seu nome ali na lista de aprovados, mas você já teve, né, esse momento tantas vezes e a gente tem nessa torcida mesmo para o seu concurso-alvo, que é o BNDES. Mas, enfim, qual que é a satisfação, né, de quando você vê que está aprovado em primeiro lugar também? É. Aí, o que acontece, na verdade, a primeira prova que eu fiz em 2023 foi da G-Rio, né? Seis de Gran Rio, inclusive. Eu fiz a prova, fui bem, mas está. Quando saiu o resultado, eu vi a primeira ampla. Eu falei, caramba! Já deu uma subida na autoestima gigante, né? Estou começando a estudar, está dando certo, tudo mais. aí está. Fiz a prova do CERPRO depois, também em segundo, da data breve, primeiro, tá? Enfim, está sendo a injeção de ânimo para continuar a estudar. Está servindo bem. Muito bom. Rodrigo, você tem uma dica de ouro para compartilhar? Tudo que você falou foi excelente, mas algo que você considera que foi essencial para a sua aprovação. Suas aprovações, né? O que seria? Então, está vindo agora a dica de ouro da aprovação, mas algo básico do dia da prova é sempre levar água. Estou falando que se você esquecer, pode ser que, ainda mais no calor que está fazendo, você vai estar em séria desvantagem. E até ficar bucejando a água pensando, às vezes, é algo que funciona para mim. Eu realmente não consigo pensar numa bala de prata, mas assim como eu falei da água, se você fizer os básicos, que é estudar as matérias todas no seu tempo, ir fazendo concurso e tudo mais, eu acho que é meio inevitável a aprovação chegar, entendeu? A bala de prata eu vou ficar devendo. Tudo bem. E como que você considera o estratégia com cursos nas suas aprovações, a qualidade dos materiais, dos professores? Olha, eu até falei na entrevista escrita, até 2019, português meio que era na sorte. Eu fazia as de interpretação, mas quando era parte de gramática, eu me ferrava. uma das coisas que eu fiz em 2023 foi fazer essa base de português. Assisti o curso lá todo da Adriana Figueiredo, assisti tudo, me ajudou bastante a ter base de português, mas o que complementou muito a base também foram as aulas do Fabrício Dutra, tem me ajudado muito a sedimentar essa base e está tendo resultado, que assim, prova de dez questões de português, eu fazia o mínimo, seis, sete. Agora, as provas, eu estou errando a da Gerri, eu errei dois, mas as duas últimas da Dataprev e do Cerf, eu só errei uma questão. Ainda não consegui gabaritar, mas já dá para contar com português, entendeu? Não vai ser só algo de eu olhar e ver se eu não fiz o mínimo para ser eliminado. Tá certo. Rodrigo, eu quero agradecer então a sua participação, te desejar boa sorte na continuidade dos seus estudos. Muito obrigada, viu, por compartilhar a sua história. Eu que agradeço. Tchau. E para você que nos acompanha até aqui também, obrigada pela audiência. Se quiser ver outras histórias, é só navegar aqui no nosso canal Estratégia com Cursos. Tchau, tchau e até mais. Tchau, tchau.